Transcrição e Legendas Pedro Negri É para uma garota que eu amo. Uma lembrança. Quero que não se esqueça de mim. Ah, esses jovens de hoje em dia. Tudo bem, então volte em duas semanas. Aí estará pronto. Um pouco mais cedo? Infelizmente não, estou ocupado, mas se não quiser nesse prazo, pode pegar. Tudo bem. Eu volto em duas semanas. Combinado, então vejo você. Dois Irmãos Olha, você age sem pensar. Você sabe que tem uma avó doente. Você vai ter um bebê em breve. E não tem ninguém pra te ajudar. Seu lindo namorado vai voltar pra cidade dele e nunca mais vai vê-lo. Tati, por que você não acredita que ele vai voltar? Por que você não pensa em coisas boas? Ah, menina. Você tá tão otimista. O que tem de bom na vida hoje? Você tem um pai bêbado? Uma avó sempre doente? Não precisa de mais um problema. Olha, a medicina pode ajudar. Tá tudo tão moderno. Pensa nisso. Meia hora e você tá livre. Olha, põe a cabeça no lugar. Eu não diria isso se eu não tivesse experiência. Não. Presta atenção. Eu sei o que é uma criança crescer sem pai. Oi. O que aconteceu? Ela te machucou de novo? Mas tá tudo bem. Calma. Tenho uma coisa pra você. Você já terminou? Uhum. Eu tenho uma coisa pra você também. Olha, é você? Sim. Você está com alguém? Me dá um pouco de água e de oxigênio. Rápido, por favor. Eu já vou, vovó. Oi, senhora Catarina. Ah. Olha o que o gato trouxe. Presta atenção, garoto. Se magoar, olha, eu vou te pegar de onde eu estiver. Vovó, quer parar com isso? Fecha os olhos. Cuidado. Feliz aniversário, meu amor. Que coisa linda. Mas isso é muito caro. Quem liga-se é o principal é que agora você e eu seremos marido e mulher. Ah, você não viu? Olha bem aqui. Aqui. Seu nome e o meu escritos. Você viu? É muito legal. Eu posso usá-lo em uma corrente como um pingente? Por quê? É que eu não quero acelerar as coisas. Vamos pedir pra sua mãe nos abençoar primeiro. Tá tudo bem, é claro. Ainda assim não fugirá de mim. Eu não quero. Nós teremos um bebê. É sério? Sim. Você. E por que não me contou antes? Meu tesouro. E você já sabe? Será uma filha? Por que filha? Talvez um filho. Ivan, filho de Ivan. Parece legal. Parece muito bom. Vamos todos pra casa. Vamos todos juntos. Ir pra casa juntos? E a vovó? Nós contratamos uma babá. Não, Ivan. Você irá sozinho e... Estaremos todos esperando por você juntos. Você vai voltar pra gente, certo? Mas é claro que eu vou. Como eu poderia fugir agora? Eu já tô com saudade de você. Você vai escrever pra mim? Não. Como assim, não? Ligarei pra você. Não gosto de escrever. Tudo bem. Olha! Ivan! Achei que você não viria. É claro que eu viria. Olha... Eu fiz tortas pra você levar na viagem. E por que fez tantas? Eu não vou pra guerra, apenas pra casa. Tenho a sensação de que você tá partindo pra sempre. Para de ficar sofrendo. Assim eu me sinto mal. O senhor vai partir ou vai ficar? Eu vou, já tô indo. Certo, estamos partindo. Vai ficar tudo bem. Eu te amo, tá? O trem! Ivan, as tortas! Ah, é. Tome cuidado. Estaremos esperando por você, Ivan! Cuida do nosso filho. Escreverei pra você todos os dias. Para que você nunca se esqueça de mim, nem por um momento. É assustador pensar que a cada minuto você está cada vez mais longe. Mas minha carta vai alcançá-lo na estrada. E você saberá que estou ao seu lado. E você se esqueça de mim, nem por um momento. Meu irmão. Vaz, é você? Você tá aqui. Vaz, cadê você? Aonde você foi? Caramba, como você cresceu. Por que você tá a pé? Isso não é uma maratona. Sabia que você tava linda. Até parece. Tô brincando, não queria esperar o ônibus. Por que chegou tão cedo? Bom, minha esposa deu à luz. Uma filha. Hoje, 3,8 kg. Você acredita nisso? Ai, meus, parabéns. Obrigado. Olha só, hoje eu te convido pra jantar em casa. Não, o convite é meu. Vamos beber por minha visita e por você. Por mim não, mas pela minha filha. Sua mãe sabe que você tá aqui? Não, quero fazer surpresa. Como eles estão? Muito bem. Você podia escrever pra sua mãe com frequência. Ela tava chateada por você... Não ter mandado cartas pra ela. E tem mais uma pessoa. Quem? Não finge que não entendeu. Você sabe. Tânia Uvarov. Para com isso, é passado. Agora eu tenho uma noiva em Kirov. Ah, é? Anda, entra logo. Meu chapéu, meu chapéu. Dona Vera! Dona Vera! Por que tá gritando desse jeito? Uma filha! Pelo amor de Deus! Que notícia boa! Ai, meus parabéns. Me dá um abraço. Dona Vera! Meus parabéns. Obrigado, senhora Vera. Obrigado. Muito obrigado. Que felicidade. E olha só quem está aqui pra te ver. Eu não acredito. Meu filho querido. Mamãe. Meu filho. Mamãe. Por que você não me avisou, hein? Eu não queria te preocupar, mãe. Você é teimoso. Vem comigo. Venha, eu acabei de comprar batatas. Vamos lá pra dentro. Vamos lá. E você também. Vem com a gente. Estou indo. Está muito frio. Vem com a gente. Que alegria que você está aqui. Ai, que bom. É muita alegria. Eu estou muito feliz. Não, mãe. Não. Me deixa. Não, mãe. Acorda, acorda! Por que a neve ainda não foi limpa, hein? Por que o gelo não está quebrado? Sabia que a mamãe poderia cair no caminho? Eu limpei a neve. Você limpou, né? E você? Como é que você está? Como está a bicicleta? Ah, sobre a bicicleta, eu não sei nem o que dizer. O tio Vácia pediu pra usá-la. Sabe, filho, ele é o veterinário da nossa aldeia. E está aqui? Quem, o tio Vácia? A minha bicicleta, né? Ai, meu Deus, filho. Nós vamos comprar uma nova pra você. Vamos vender batatas e vamos comprar uma nova pra você. Não fica chateado. Vem, vamos tomar café da manhã. Era uma boa bicicleta. Vai. Levanta logo daí. Que saco. Eu não fiz nada. Olá. 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 Como vai? Tudo bem. Já está esperando há muito tempo? Não estou, não. Quer ir à padaria? Ah, eu quero. Então vamos? Vamos sim. Vamos lá. Pode ir. Ivan! Ivan! Você pulou de paraquedas? Pulei. Eu treinei. E você vai também. Ai, cara, isso é muito legal. Pra onde vai depois que terminar a escola? Bom, eu não sei. Eu sei. Você vai pro exército, tá me ouvindo? Ah, legal. Oi, e aí, Ivan? Tânia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Quando chegou? Eu cheguei essa manhã. Olha, você parece muito bem. Viu só? Eu vi. Por que você parou de me escrever, Ivan? Por acaso encontrou outra pessoa? Bom, e se eu encontrasse? Não prometi nada pra você. A Vera tá em casa? Quero falar com ela. Vai trabalhar, minha. Eu tô indo. Não, Tânia. Eu não posso fazer isso hoje. Teremos uma festa à noite. Vamos comemorar o retorno do Ivan. Eu nem sei como administrar isso tudo. Você vem pra festa? Será que eu posso te ajudar, Dona Vera? Fala sério? Bom, eu vou fazer as saladas agora. Eu gosto muito de cozinhar. Ah, é? Faça isso. E a sua mãe, me conta. Não. Minha mãe trabalha até as oito e depois ela dorme. Aham. E o meu pai tá de plantão 24 horas por dia. Os dois estão sempre muito ocupados. Então, eu sou toda sua hoje. Você é uma boa garota, Tânia. Por que ele não olha pra você? Hã? Todo homem faz papel de bobo. Brincando de guerra. Mas logo ele vai crescer. Vai sim. Ele vai se tornar um homem de verdade. Muito bem. Me falem o que acharam. Vamos, podem falar. Se o pai está ausente, sou eu que vou falar. Cuidado, tá apimentado. Pois então, eu sou o padrinho do Ivan. Pode falar, vá em frente. Meu nome é Sr. Timo. Há mais ou menos dois anos o Ivan, ele foi pro exército. Ele era tão magro. E agora, mostra aí. Para com isso. Vai, deixa a gente ver. Olhem. Ele é bonito. Olhem só. Isso é porque ele não fugiu do exército. Por que um copo tão pequeno pro Sr. Timo, Vera? Vai devagar. Ainda precisa ir pra casa. E vai sozinho. Olha. Vamos comer, gente. Aproveitem a comida enquanto ela tá quentinha. Isso aí. É, claro. Brinde ao meu filho. Obrigada, não quero. Para o querido Ivan. Como se costuma dizer por aí, que você seja muito feliz e rico. Saúde. Espera aí, o que você tá bebendo? Suco, mãe. Suco. Suco, né? Suco, isso. Puro? É melhor se cuidar. Quantas flexões consegue fazer, Ivan? 50. Às vezes, chegou a 180 flexões. Exterminador do futuro. Para com isso. Pra você. Para com isso. O que você tá fazendo? Quer deixar o menino bersa? Eu não gosto nem um pouco disso. Eu acho que ele está mentindo. Não consegue nem fazer 10. Por que não deixam ele quieto? Vocês parem com isso. Vaz. Escuta aqui. O quê? Eu faço as flexões. Ai, quero ver. Filho, para com isso. Não presta atenção neles. Vaz, vem cá. Ai, meu Deus. Vamos, deixa isso pra lá. Vamos lá. Não faz isso. Para com essa bobagem. Agora que eu quero ver. Ah, para. Não vai conseguir, para. Manda ver, Ivan. Vai, faz um desejo. Vai lá. O perdedor realiza o desejo do vencedor. Você consegue? Manda ver, Ivan. Não quero, não quero. É. Você não consegue, então. É isso. Vamos beber. Vamos, vamos beber. Vai, vai. Vai, vai. Deixa isso pra lá. Vai, tem que fazer. Deixa isso pra lá. Parem. Vamos contar. Vamos. Vamos lá. Vai. Todos prontos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Você provavelmente já viu seus entes queridos. Será que sua mãe gostou de mim? Você não tirou a melhor foto minha. Olha. 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 Já vou, vovó. Água. Ai, você não tá bem, vovó. Parece que chegou a minha hora. Eu tô sentindo. Obrigada. Quando der a luz, como vai cuidar de nós dois? Do que a senhora tá falando? Eu posso fazer isso. Vou me sentir muito sozinha sem a senhora. Minha querida. Eu não cuidei tão bem de você. Como eu deveria. 150, 151, 152, 153, 154. Já chega, já chega. Qual é? Você viu como ele se saiu? Declarou o vendedor. Se saiu muito bem. Já chega, vem cá. Mandou bem. Nossa. Não, não precisa. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Pode deixar. Vai ter que fazer, hein? Vamos. Olha só, ele tá virando tudo. Olha, ainda aguenta. Vamos, herói. Faça um desejo. Leva minha mãe pra dançar um pouquinho. É claro, mas é claro. Eu levo, me daria honra. É uma artista. Aí, gente, música. Vamos. Ah, eu tô indo pra casa. Que soltante. Olha esse cabelo. Você tá todo suado. Opa. Bom, Tânia. Até mais. O que foi? Vamos pra minha casa? Lá não vai passar frio. Não, eu. A minha mãe tá dormindo e meu pai tá de plantão. Não, não. Eu não posso. Não posso ficar com você. Me desculpa. O que tem de errado comigo? Eu me tornei feia? Corcunda? Uma aberração? Não. Não. O que tem de errado? O que tem de errado? Me fala o que tem de errado? Ah! Tânia. Não chora. Isso não tá certo. Ah! Eu tenho uma namorada. E eu amo ela. Olha, você tem tantos caras aqui. Eu aposto que tem fila. Eu não tenho ninguém. Eu me esperei por você. Não fui a lugar nenhum. Não namorei ninguém. Por que tá fazendo isso comigo? Eu te amo. Meu amor. Eu não vou te dar pra ninguém. Você ouviu. Pra ninguém. Você é meu. Só meu. Todo meu. Todo meu. Eu te amo. Eu te amo. Todo meu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém. Por que não está fechado? A Tânia, por acaso, foi a algum lugar? Acho que sim. Provavelmente... Ela não fechou ontem. Ela visitou Ivan. Ele veio do exército. Ela chegou tarde? Acho que sim. Isso significa que você não sabe quando sua filha voltou da festa? Ela não é mais uma gatinha. Tânia! Filha! Pai! Filha, você! Tânia! Eu não acredito! Ivan, levanta! Tio Grisha! Podemos conversar primeiro? Eu não vou conversar com você agora! Coisa nenhuma! Não, pai! Não vai dizer isso! Vagabunda! Não! Calma! Calma! Me solta! Me solta! Por favor, não! Pai, para! Para! Você é um idiota, Ivan. Não passa de um idiota. Vai, não se preocupa. Sua avó está num lugar bem melhor. Você sabe que ela ficou mal por três anos. Ela estava orando para que Deus a levasse. Você sabe que você não tem que se culpar. Como posso viver sem ela? Quer saber? Vai se acostumar com isso. Todo mundo se acostuma. Você também vai se acostumar com isso, bem rápido. Logo estará de licença. Pense em fraldas e roupas. Eu irei vê-lo dentro de cinco semanas. E o apartamento? Você vai vender? Se decide vender, me fala, tá? Eu tento encontrar um comprador. Você não está com fome? Está se sentindo mal? Quer um pouco mais de sal? Grisha, boa tarde. Como vai? Olá. Você vai jantar conosco? Ah, não. Muito obrigado. Eu já comi muito hoje. O Toliki fez besteira outra vez? Vou te mostrar uma coisa. Não, não, não. Não tem nada a ver com ele. Eu vim aqui porque eu quero conversar com o seu filho mais velho. Vamos sair e conversar? Vamos sair e conversar. Bom, meu genro. Quando devemos esperar o casamento? O que você achou que você pode fazer o que quiser com minha filha? Brincar e ir embora? Eu vou te matar. Se você sonhar em fazer desse jeito. Enquanto ao seu irmão, eu vou mandar direto pra prisão. Calma, filho. Espera, calma. Por favor, diga sim. Concorda, filho. Você não sabe de nada. Isso é problema meu. Não, não é, seu descarado. Isso é sangue do seu pai. Mãe, para. O que foi que eu fiz de errado? Para. Eu não mereço vocês. Mãe, para. Meu Deus, por que está me castigando? Eu faço tudo por esses dois. Mãe. Por que fazem isso comigo? Vera! Vera! Olá! Por que está gritando? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Ô, Vera! O quê? Eu ouvi dizer que o Ivan saiu do exército, é verdade? E eu também ouvi dizer que você deu uma festa. Ai, ai, que coisa boa. Escuta. Volta pra sua casa. Por que está dizendo isso, Vera? Vamos, me conte o que aconteceu. Eu não quero te provocar. As pessoas estão falando sobre isso, Vera. Pessoalmente, eu acho que isso é coisa de gente jovem, mas você acha que ele... Bom, você sabe. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser. Não fique brava. Eu trouxe uma carta pra ele. Só que não entendi muito bem. Alguém está sentindo muito a falta do Ivan. Você sabe quem é, hein? Ah, deixa eu ver. Como é que eu vou saber? Eu não sei quem poderia ser. Me escuta. Atenção. Se as cartas continuarem a chegar, entrega direto pra mim, por favor. Não, como eu poderia? Não posso, é uma violação. Quem é essa? Eu conheço muito bem as suas violações. O quê? E vou ser eternamente grata a você. Bom, Vera, eu consigo entender você. Eu também sou mãe. Você sabia que agora eu tenho muitos ovos na fazenda? Muitos ovos. E eles são ótimos. Espera só um pouquinho. Você tem dois meninos. Tudo bem. Leva um pouco. Eu vou pegar. Eu espero. As gemas são tão alaranjadas, ficam deliciosas. Sim, sim. Eu já volto. Meus homens meninos adoram ovos mexidos. Que bom. Eu tenho muitos ovos. Espera um pouquinho, já vou levar. Vamos lá. 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 Eu ajudo. Tem mais livros. Estou totalmente livre até as 18 horas. Obrigada. Eu sou Ivan. Olhe. Olha, podemos ir ao cinema? Talvez. Entre. Cuidado, tá? Mamãe, coloca a foto no lugar. O quê? Mãe. Você é um idiota, filho. O que a gente vai fazer agora? Espera praω. Vamos lá. Essa tá pra nós. Vai, vai. Tudo bem, Ivan? Quem é, Grisha? O que foi agora? Onde está Ivan? Está dormindo. Está dormindo? Paulo falou para mim que ele tinha partido. Vem comigo, porque se eu mesmo encontrá-lo, eu juro que eu quebro a cabeça dele. Meu filho! Meu filho! Não estrague a sua vida. Eu estou implorando. Onde você está? Filho, onde você está? Não faça isso. Filho, por favor. Meu filho, não faça isso. Que garoto maluco. Que garoto maluco. Senhora, você está bem? Deixe-me ajudar. Venha comigo. Eu te ajudo. Obrigado. Você está bem? O que você está fazendo? Querido, graças a Deus, você não sabe de nada. Tínhamos medo de te contar, mas não posso mais esconder. Não, não, não. Meu Deus. Eu até escondi as chaves dele, mas ele tinha uma festa com os meninos. Ele me convenceu a dar bicicleta para ele por uma noite. Todos os meninos tinham bicicleta, só ele não. Eles foram para o centro. Um cara fez uma festa de aniversário naquele dia, e, na volta, seu irmão atropelou uma mulher. O Grisha disse que ela atravessou a rua no lugar correto. Meu Deus. Ela está viva? Ela está. O Grisha fez de tudo para encobrir o Tulik. Mas os parentes da moça são muito meticulosos. Mandaram advogados para cá, tentando encontrar alguma coisa. E agora? E agora o Grisha está falando que não vai mais ajudar ele. Falou até que seria muito bom se ele fosse para a cadeia. E por que você não me contou antes? Eu poderia... E o que nós faremos agora? A Oli está dando luz a um filho. Eu não posso me casar com a Tanya. Então está querendo dizer que vai deixar seu irmão ser preso? Ele é tão jovem ainda. A saúde dele está ruim. Você sabe muito bem disso. Por que continua sempre do lado dele, hein? Ele já está crescido para ficar debaixo da sua saia. Ele deve ser responsável por suas ações. E você? Quem foi que empurrou você para a cama da Tanya, hein? Foram os genes do seu pai? Meu filho, me escuta. Você sabe muito bem o que o Grisha vai fazer com a gente. Ele tem gente em todo lugar. Ele está... Ele está liderando a caçada geral em nossa região. O que você acha que vai acontecer? Está bom, mãe. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos, anda. A gente está atrasado. Vamos. Vai logo. O que é? O que é? Vai me levar no cartório como acompanhante? Não se preocupe. Não se preocupe. E se você fizer algo errado, você vai algemado ao cartório. Anda, entra no carro. Obrigado, Sr. Grisha. Mas eu vou de novo. Vamos. Senta logo. Você é como uma galinha cuidando de um ovo. Criamos os filhos e somos responsáveis por eles. Vamos logo. Kirov, de quem é a vez? Vá até a cabine telefônica. Alô? É da Biblioteca Pushkin? Alô? Sala de leitura? Alô? 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 Senhora, faz alguma coisa. É impossível. Não consegui ouvir nada. A Lin é muito ruim com a sua cidade. Você quer que eu faça o quê? Bom dia pra você também. Como você tá bêbado? Vamos. Se levanta. Levanta. Vamos. Vamos. Levanta. Você vai conseguir chegar em casa? Você quer alguma ajuda, Ivan? Vamos. Levanta. Levanta. O Sargento Zakharov já tá ficando de pé. Eu só preciso de mais um minutinho. Você tá fazendo uma coisa muito errada. Pensa primeiro na sua mãe. Ela já sofreu a vida toda sozinha. A minha liberdade acabou. Você é louco. Amanhã eu vou pra jaula. E vou ficar lá pra sempre na jaula. É. Pra sempre. Pra sempre na jaula. Tem alguém em casa? Oh, olha só. É. 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 Mamãe. Oi. Meu filho. O que aconteceu? Ela teve uma crise hipertensiva, então... Ivan, você era um bom menino antes de ir pro exército. Mas depois que você voltou, mudou muito. Você tá diferente agora. Vê se arrumou um emprego. Vera, não posso deixar você sozinha. Mas meu marido tá trabalhando essa noite e meus filhos estão em casa. Eu me preocupo muito com eles. Pode ir, sem problemas. Obrigada. Toma. Seu marido trabalha na serraria? Na serraria, claro. A floresta nos alimenta. Aqui não tem outro lugar para trabalhar. Pagam bem? Quem trabalha duro ganha um bom dinheiro. Nove dias se passaram. Parece ontem. E mais quarenta vai passar sem ver. Ai, o tempo flui como água. Não tem jeito. Mas fala, e seu homem? Alguma notícia dele? Você vai vender o apartamento? Por que assim? Se você for atrás dele, vai largar o apartamento aqui? Quem precisa de um apartamento assim? Não é reformado há muitos anos. Tem uns amigos procurando apartamento. E eles pagam bem. Pelo menos assim tem alguma coisa pra você. Por que? Onde está o Ipá? Ele está lá. Lá onde? Em algum lugar. Vamos. Está aqui. Obrigado. Como vai, Genro? Ouvi dizer que está trabalhando em turnos duplos. Você está juntando dinheiro para o casamento? É problema mesmo. Não é só seu. Quando é que você vai calar a boca das fofocas, hein? Ouça uma coisa, rapaz. Basta eu dizer uma palavra e seu irmão vai preso. Não vou tratar ele bem. Já faz um mês, não é seu irresponsável? Seja um bom garoto e eu vou ajudar. Eu só tenho uma filha. E eu estou pronto. Para fazer tudo. Tudo por ela. Eu te dou três dias. Três. Pense na sua mãe. Dê a casa. E aí Eva Eu tô indo embora porque eu não quero essa vida Eu decidi ir pra casa da minha tia na cidade Assim eu fico longe do meu pai também E aí eu não incomodo mais você A culpa é minha e eu vou ter um filho O que acha que eu devo fazer? Devo fazer um aborto? Bom dia Que dia vocês querem registrar? Espera um minuto Tá mentindo Não acontece depois de uma noite Acontece Eu... Eu já passei por uma consulta no hospital Tá bom Vamos casar então Para ter certeza Nós não vamos dormir juntos Correio Oi, Raya Olá, vamos lá fora Por que você veio aqui? Por que? Quantas vezes eu já disse pra não vir ao correio? O quê? Não tem nada pra mim? Tem sim Todos os dias Aqui chega uma carta daquela pobre garota Meu Deus Que grande pecado eu levo em minha alma E o seu Ivan também leva Meu filho, por quê? O seu Ivan Ele veio até mim outro dia Por favor, senhora Raya Tem alguma carta pra mim? Ah, se eu tenho uma carta? E não, claro que eu não falei nada Eu carrego esse pecado na minha alma, entendeu? Tudo bem Tudo bem Ele vai esquecer e vai casar Ah, eu não teria tanta certeza Ele esteve aqui ontem E aí? Enviou dinheiro por transferência E tinha uma carta também Você não enviou? Bom, não me culpe pela transferência de dinheiro Eu tive que fazer isso E uma carta que anexei as dela Você me trouxe alguma coisa? Eu trouxe Escuta, da última vez Senti o cheiro de gordura na salsicha Provavelmente a receita estava errada Você nunca está feliz É carne de porco, tá? Obrigada pela carne de porco E Vera, já falei pra não vir aqui Tchau Sim Você é a Olivia? Eu mesma Tenho uma transferência de dinheiro pra você Transferência de quem? Do seu marido Mostre a sua identidade Ah, aqui Tome É, ele é muito generoso Aqui Aham Isso, assina aqui Mil Dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E uma mensagem Cuida do nosso filho E eu te amo Viu só? Até mais Obrigada Oh, filho, tudo ficará bem O papai não se esqueceu de nós Iremos até lá E vamos fazer uma surpresa Opa Olha, olha O Ivan bebe muito, não é? Depois do exército Parece outra pessoa Aqui No exército não Não seria tão ruim Isso aconteceu aqui Ele acabou se embebedando E foi parar na Cama da Tânia Como você sabe Não posso dizer Prometi ficar em silêncio Eu não posso dizer Ivan Olá, Ivan Me fala logo Eu não vou contar a ninguém Eu juro Não é possível que não saiba Sobre o casamento Não Ele se casará com a Tânia Não acredito Por isso ela está tão misteriosa Sutilamente Ela sempre foi tão alegre Mas a Tânia A Tânia Alegre Eles não serão felizes E eu não sei o que vão fazer agora Deixa eu ver Os livros Obrigada Eu decidi ir E esperar pelo melhor Você está certa Uma criança tem que nascer Ao lado do seu pai Sim E agora Nada te prende aqui Lembra que você disse Que tem compradores Para o apartamento? Está pensando em vender? Sim Bom Se você não mudar de ideia Então a gente vai Ver o apartamento hoje Tá bom? Muito obrigada, Tati Por nada, querida É, a porta é fraca aqui Não Precisa mudar Aham O que é isso? Ah, é que todos os anos A minha avó marcava a minha altura Tá vendo? Aqui eu já cresci E esse daqui Eu mesma fiz Porque ela já estava paralisada Isso é um batente de porta Tem que trocar esse batente Morava só eu e a minha avó Não tínhamos um homem para ajudar E o preço não é tão caro Eu preciso do dinheiro de uma vez Porque eu já estou indo embora Vamos conseguir de algum jeito A família vai ajudar É bom quando você tem uma família grande Você vai embora na terça, não é? Certo O dinheiro vai cair na terça-feira Mas não antes Aham E eu preparei todos os documentos Eu mesma Certo Certo? Fechado? Fechado Bom, você vai querer os móveis? Não Ah, e os livros? Eu vou levar Ah, obrigada, Tati Quanto que você vai comprar o terno? É hora de comprar anéis também O casamento está chegando Eu tenho um terno Ah, para com isso Não faz a noiva passar vergonha Você sabe que eu não tenho dinheiro Para gastar com besteiras Você não tem Trabalha em dois turnos Mas não tem dinheiro Para quem você enviou a transferência semana passada? O que te importa? Eu mando para quem eu quiser Você vai trabalhar para sustentar duas famílias Trabalho Ai, senhor Acorda, milionário Ela se esqueceu de você, tá bom? Ela nem sequer mandou uma carta para você Eu sei muito bem disso Ivan, é você? Sim Sim Você Leve-se embora, por favor Se a minha mulher vir isso Ela vai me matar Se você decidiu se casar Então é isso Tem que cortar as amarras Se livrar do passado, entendeu? Tem que esquecer aqueles que você deixou na praia O que foi, foi A aldeia inteira sabe que sua Tânia Está grávida Vem jantar com a gente Bem, depende de você O lábio é mais grosso A barriga é mais fina Mãe, será que a gente pode ir naquela loja de novo? Claro, vamos sim Cuidado Pronto Segura firme Vamos Agora sim Agora sim Vamos lá Me perdoa e se puder E espere por mim Olha, meu amor Lembre-se que essa situação é temporária E também forçada Cuide do nosso filho Não negue nada a si mesma Temos uma vida inteira pela frente Eu posso fazer qualquer coisa Se você quiser Atenciosamente, Ivan Tati, eu não posso esperar mais Eu vou me atrasar pro trem Talvez eles tenham mudado de ideia sobre a compra, né? O Arthur é confiável É que eu tenho um táxi me esperando Eu tenho que pagar Não se preocupa Vai ficar tudo bem Vai lá ver quem está na porta Entre Tá tudo bem Que bagunça As pessoas me atrasaram Vamos, eu estou atrasada E aqui está o dinheiro Ok Os documentos Aqui está Arthur, sério, vai Não temos tempo Não temos tempo Não temos tempo Temos assinaturas Bom, aqui está Por favor, contem, tá bom? Olha, a gente não tem tempo O táxi já está esperando É, a gente não tem tempo Por que você sentou? Ajuda com a bagagem, vai Anda, Arthur Tchau, olha Obrigada por tudo, Tati Eu estou começando uma nova vida agora Boa sorte, boa sorte Boa sorte Boa sorte A passagem, por favor Ah, é esse aqui Esse é o meu trem Tudo bem Tá, aqui mesmo Obrigada Pra vocês Muito obrigado Aqui Pegue isso, por favor É tudo seu? Sim, é meu Então um, dois, três Eita, vamos Não se esqueça do bilhete Espere, eu preciso disso no trem Isso não é problema meu Ah, como é? Até Bom dia, madame Bom dia, senhor Eu vou também Claro, eu preciso olhar o bilhete Pode entrar Senhora Deixa que eu te ajude com tantas coisas Ai, muito obrigada Eu achei que jovens como você Estariam sentadas em casa Preparando coisas para o bebê Macacões, fraldas O Dodd está pronto Estamos a caminho do pai Para o papai? Sim Ah, mas isso é muito bom Qual a sua poltrona? 52 corredor Ah, o meu é 51? Isso é ótimo, hein? Lá vai Muito obrigada Por favor Ah, e não esqueça da caixa, tá bom? Ah, claro Ah, claro Ah, claro Ah Ahhhh... Diva para a Olhe Um pouco de chá... Obrigada Pronto, já é hora do almoço Opa Olha só, como se costuma dizer Agora você tem que comer por dois, não é? Bom, se eu comer por dois, vou parecer uma mesa de cabeceira com olhos Ah, Fedor, você não quer pegar a minha sis? Pego sim Obrigada, está bem aqui Obrigada Vai, vai, pode passar Tortas caseiras, eu cozinhei Com batata Isso é muito bom Eu não como tortas caseiras faz muito tempo Mas eu gostaria, com pepinos em conserva E você? Aonde vai? Com licença, tudo bem? O senhor venderia isso para mim? Muito obrigado Oh, desculpa Opa, olha só Fedor, você é um mágico E são muitos Como dizem os franceses O que uma mulher quer, Deus quer Seja minha convidada Obrigada Ai, que delícia Delicioso? Delicioso Eu vendi meu apartamento com toda a mobília Deixei tudo lá É uma grande decisão Não se apressou demais? E se você tiver que voltar? Não, eu não preciso O meu Ivan é tão... Ele é confiável Me ama muito Ele me escreveu quando mandou o dinheiro do Dot para o bebê Ele escreveu, eu te amo e cuide do nosso filho Então ele não sabe que você está indo Não, é uma surpresa Pode imaginar quanto ele vai ficar feliz Posso te chamar de olha? É claro E você tem namorada? Eu já tive Só que não mais Ela se casou Não Eu sinto muito Bom, você logo Encontrará a pessoa certa Uhum É, eu concordo com você Decidimos ensinar Taekwondo Pro nosso filho O Ivan quer e eu concordei Deixá-lo crescer e se tornar um homem Você é uma boa menina Sabe é disso? Pega aqui, ó Ah, obrigada Por que você não come nada? Aqui, torta Fique à vontade Você gostou? Nós temos roupas aqui e quem precisa de roupas? Vamos andando! Aqui se sirvam! Portas, frescas, caseiras, isso! Caseiras, alguém? Caseiras, portas, caseiras... Venha, 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 por favor, venha. É por aqui, por favor. Temos torcas caseiras, frescas. Alguém? Torcas caseiras, frescas! Temos torcas caseiras frescas. Senhora, o que aconteceu? Um incêndio. E ele queimou tudo, a casa, as vacas, as coisas... Não temos mais nada. Você pode ajudar? Tome, pode pegar. Obrigada. Nós agradecemos muito. Senhora, você... você tem alguma coisa pra comer? Ah, eu tenho tortas. Vamos. Vamos, eu vou te dar. Ai! Eu não acredito! O que foi? É meu dinheiro! Minha bolsa! Estava com ele! O que aconteceu? Por que está chorando? Pega ele! Por favor, alguém me ajuda! Por que você saiu do trem? O que você queria fazer lá, mulher? É que tinha uma mulher ali, com um bebê, vítima de incêndio. Vítima de incêndio. E você acreditou? Eles são ladrões. Ela fala com você e o filho dela rouba o dinheiro. Ai, meu Deus, eu não sabia. Não chore mais. Tente se acalmar. Olha, o seu herói pegou o ladrão. Não, eu não quero. Eu não quero. Não, não. Desce, para de chorar, moleque. Confere o dinheiro. Espera. O que é isso? Dinheiro falso. O quê? Você foi enganada. Calma, calma, calma. Eu espero que ela não tenha luz. Ai, meu Deus. Vai, me ajuda aqui. Me ajuda. Leva ela para o trem. Anda, rápido. Ai, meu Deus. Ela parece melhor. Aqui, faça ela beber isso. Aqueci e coloquei um pouco de mel. Ela tem que se acalmar. Obrigado. Olha. Olha. Aqui, ó. Vamos, beba. É leite morno com mel. Eu não posso. Pode sim. Tem que beber isso para melhorar, vai. Não pode pensar só em você. Tem um bebê aí dentro agora. Vamos, beba. Beba tudo, vamos. Isso. Muito bom. Isso. Obrigada. Como isso pode acontecer? Ele era amigo da tarde. Tudo pode acontecer em nossas vidas. Como posso voltar para o Ivan assim? Uma noiva sem dote? Não tenho nada e vou ter um filho. A vida vai ser difícil agora. O que foi que eu fiz? Mas ainda resta algum dinheiro. Pelo menos isso. E saiba de uma coisa. Se eu fosse ele, eu teria segurado sua mão. E nunca te deixaria aí. Ele ama você. Então vai ficar tudo bem. Então vai ficar tudo bem. Senhora. Senhora, como podemos chegar a Savatívica? Teria algum ônibus passando no momento? Como eu disse, todos os dias, às 12 horas. Você irá amanhã. Vai comprar ou não? Vai comprar ou não vai? Vai comprar ou não vai? Está tudo bem. Eu já estou saindo daqui. Droga. Hoje você não vai poder voar, passarinho. Pedro, vá para casa. Sua mãe está esperando. E você está aqui comigo. Uhum. E aqui eu vou ficar. Você não vai se lembrar de mim assim não. Vamos. Onde? Você fica uma noite na minha casa e amanhã eu vou levar você de carro até o seu noivo. Eu não posso fazer isso. O que a sua mãe dirá? Ela não vai dizer nada. A minha mãe é uma pessoa muito boa. Ela é professora de literatura. Eu acho que vocês duas têm bastante coisa igual. Espera. Filho, a sauna está pronta. Você vai agora ou vai mais tarde? Você está louco. Você está cansada e amanhã é um casamento. Tanta lenha em um dia. Para que isso? Espera. E o Tulique? Eu vou pedir para o Tulique te ajudar. Não precisa chamar. Deixa ele estudar. Olá, Dona Vieira. Idiota. Tudo bem? Palhaçada. Para que veio aqui? O que você quer? O que a senhora quer dizer com o quê? Eu sou o padrinho ou não sou? Olha só, Ivan. Quando vai se despedir da liberdade? O quê? Os caras estão preocupados. A galera está perguntando. O que você está esperando? Você tem que dizer adeus à vida de solteiro. Você ainda não é casado, mas já está vaidoso. Tem quantos de vocês? Nick, Jim e eu. Vai para a sauna, então. Nós bebemos lá. Isso é muito bom. Muito bom. Você consegue fazer isso? Quando eu corto a cebola, quase sempre acabo chorando. É que eu não choro quase nunca. Eu sei. Minha filha, Fedor me contou sobre você. Não, não, não. Você disse que não teria mais lágrimas. O Oceano Pacífico está cheio das suas lágrimas. Não chore mais, minha querida. Olha só, saiba que você não pode estar com a sua avó. Essa é uma lei da vida. Mas em relação ao dinheiro, eu acho que podemos fazer alguma coisa. Eu tive um aluno que já deve estar mais velho. Trabalha na sua cidade, no Ministério Público. Vamos ligar para ele e pedir para que te ajude. Que tipo de pessoa faz isso? Olha só, quem diria? Mamãe nunca pede nada aos alunos, né? Isso é um caso excepcional. É um absurdo alguém roubar uma mulher grávida. Hum, que pouca vergonha. Como isso pode acontecer? A senhora acha que ele vai conseguir? O meu aluno? Mas é claro que ele vai. Ele é muito teimoso. Olha só, uma vez, ele provou ao nosso professor de matemática que uma conta foi feita de forma incorreta. Acredite. Ei, para! Ei, para com isso! Não, 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 não. Tira isso daqui. Aqui. Pra você e pra mim. Pra você também. Pessoal, olha só. Mais um pouco. A mamãe fez bolinhos pra vocês. Ah, legal. Muito bom. É, muito bom. Deixa aí. Vamos beber, saúde! Ivan, será que eu posso ficar aqui? Vai, vai pra casa. Você ainda é uma criança. Criança um pouco. Espera. Olha só, o diabo perdido. Não, calma, calma. Não, calma. Pode entrar. Como você está se sentindo? Você precisa de algo? Não, não, está tudo bem. Muito obrigada. Eu nunca vou saber como agradecer a senhora. Imagina. O Fedor está dormindo? Ah, o Fedor está na garagem. Ele está preparando o carro. Vai te levar amanhã. Procure descansar. Ah, não. Eu vou de ônibus. Não deixe ele me levar. Não permita isso. Mas como eu posso fazer isso? Sem chance. Ele gosta de você. Ele disse, por que não a conhecia antes? Olha, que cabelo lindo você tem. Deus não me deu uma filha, embora eu sempre tenha sonhado com uma. O pai do Fedor nos deixou cedo. Ele tinha um câncer, infelizmente. Eu estou esperando os netos do Fedor, mas o Fedor não tem pressa. Ele está procurando a garota perfeita. Eu tenho certeza de que ele conhecerá uma boa garota. Claro que sim. Eu não tenho dúvidas. Descanse um pouco. Descanse. Eu vou também. Então, olha só, beba o copo de despedida e vá para casa. É, meu amigo Vaz. Acabou sendo dominado. Nem um ano se passou e já está assim. Você é um idiota e talvez eu simplesmente ame alguém. É, eu conheço o amor. E sua gravidez repentina. O que você disse? Cara, você mora na vila. Todo mundo sabe sobre o seu amor. Você já terminou? Olha, cala a boca. Cala a boca, você também. Vai, anda, continua. Vai, continua. O que mais eu posso falar? Você está traindo ela. E fazendo exatamente o que ela quer. O que foi? Você gosta da Tânia? É isso que você está dizendo? Sim, mas ela não gosta dele. Deixa eu passar. Eu quero todo mundo fora daqui. Sai daí, vai. Qual é? Qual é, cara? O que você está fazendo? Cai fora. Caramba. Nossa, eu não quero ter que falar duas vezes. Eu não quero ter que falar duas vezes. F dormir e t maio. Ai, cara,legtAA. Eu não quero ter que falaru. O que você quer, hein? Oi, Tânia. Eu queria ver você. É rápido. Meu pai vai acordar daqui a pouco. Ele vai ficar muito bravo se estiver aqui. Eu não tenho medo do seu pai. Eu te amo. Quantas vezes eu tenho que te dizer que não preciso de você? Olha, Tânia. Minha Tânia. Eu faria tudo por você. Para o seu bem. Se quiser, eu trabalho desde manhã até à noite. O que você quer? Me fala e eu vou te dar. Eu prometo. Some. Eu faço o que quiser. O que me pedir. Eu mudo. Por você. O Ivan não te merece. Ele não te ama. E você é um idiota que precisa de tratamento. Você é uma tola. Um dia vai ser minha. Uhum. Claro. Droga. Não se esqueça de nós. Eu ligarei hoje para o meu aluno para esclarecer a situação do seu apartamento. Certo. Muito obrigada. Bom, agora eu tenho que ir. E a senhora, venha nos visitar. O Ivan é um homem muito bom. Ele ficará tão feliz quanto você. Mãe, agora vá para casa, está fio. Eu quero você doente. Muito obrigada. Obrigada. Ficou muito bem, você. Me perdoa, me deixe para a cadeia. Para a cadeia. Por acaso sabe o que vão fazer com você lá dentro? Deixa para lá. Vamos resolver isso. Agora é isso. Para onde é que vamos? Fedor, estamos perdidos? É, um pouco. Mas não se preocupe, tá? Eu vou encontrar o jeito. Pode entrar. Existe aqui uma tradição entre o nosso povo. Em sinal de amor e de fidelidade, os noivos fazem a troca de alianças. Agora estou pedindo que vocês também troquem as alianças. Me desculpa. Me desculpa por tudo. O noivo é uma lua clara e a noiva é como uma aurora. Beije e mergulhe na felicidade conjugal. Beija! Beija, 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 beija. Olha ali, naquela casa costumava morar o arco. Eu lembro daquele tipo de... Olá. Aqui é a Savotivica? Como faz para achar a casa dos Akarovs? Ah, não está muito ruim de novo, querido. É, dirija até o fim da rua. Tem um poço à direita. Vire à esquerda e é a terceira casa do lado direito. Isso mesmo, vou repetir. Vai até o poço, vire à esquerda e é a terceira casa à direita. Muito obrigado. Bem-vindo. Viu só, eles devem estar indo para o casamento. Entendi. Ei, por quê? Você não foi convidada? Você também não foi convidada. Eu não fui. E você também nos convidou da última vez. Ai, senhor, por que você está falando sobre isso de novo? Você sabe o que aconteceu? Eles já estão divorciados. Por que você está fazendo assim? Vai estragar o meu humor. Não quer que discutir, mas que coisa. Espera aí que eu vou te ajudar. Fedor, espere por mim aqui. Eu vou entrar na casa agora e depois o Ivan vem te ajudar com as coisas. Tá bom? Tá. Olá, como vai? Oi. De que lado você está? Eu? Estou com Ivan Zakrov. Vera, tem uma convidada. Pode entrar. Entra lá. Olá. Eu sou Olya Kruglova. Ivan deve ter falado sobre mim. Muito bem. Olá. Olya Kruglova. Olá. 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 Está tendo uma festa. Desculpa, eu cheguei na hora errada. Me desculpa. Não se faça de boba, garota. Você sabe que é um casamento do Ivan. O quê? Não pode ser verdade. Ah, por que você acha que ele não encontrou uma boa garota na sua cidade natal? Ele esqueceu você assim que entrou no trem. Não é verdade. Ele me ama. Então, por que ele não respondeu as suas cartas? Ele jogou tudo no forno. Sem ler. É isso mesmo. Agora vai embora. Vai. Para de ficar se humilhando. Vai embora agora mesmo. Vai dar tudo certo pra você. Olya. O que aconteceu? Vai embora. Fedor, eu não. Volta pra sua casa. Eu não estou me sentindo bem. Anda logo. Tira ela daqui agora mesmo. Antes que nossos rapazes a vejam. Você vai se arrepender se a gente estiver aqui. Volta pro lugar de onde veio. Vai tarde. Parabéns, vamos entrar. Vamos, vamos lá. Eu adoro festas de casamento. Olha a noiva. Ai, que linda. As pernas tremi, eu juro. Quando eu olhei pra minha esposa, foi como se eu estivesse queimando em água perpente. Moramos juntos por cien anos. Fomos muito felizes como ninguém nunca imaginou. Vocês têm uma vida feliz e muitos filhos. Pode beijar a noiva. Beija, 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 beija. É isso aí. Muito obrigada, meus queridos. Vamos entrar. Gente, sejam bem-vindos. Tirem os casacos e sentem-se. Vamos lá, pessoal. Todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Filho, e você? Mamãe. O que foi? Cadê a ólea? Que ólea? Me pergunta onde está minha cruz. Está aqui minha cruz. Eu derreti pra fazer um anel pra ólea. Onde ela está? Quando ela esteve aqui? Quando ela chegou? Filho. Vai e me fala agora onde ela está. Filho. Vai e fala pra onde ela foi. Para a cidade. Ela foi um pouco antes de você chegar. Ivan. Ivan. Filho. O que está acontecendo? Ivan. O que eu estou fazendo? Ivan. O que eu estou fazendo? Segurem ele. Não vai. Segurem ele. Não vai. Sai de cima. Calma. Não vai. 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 Vai ficar tudo bem. Isso vai ficar tudo bem. Não vai. Fedor. Pare o carro. Eu perdi o anel do Ivan. Pare o carro. E pra que precisa disso, Molha? Ainda bem que você perdeu. Fedor, pare o carro. Isso é tudo que eu tenho dele. Fedor, por favor, volta. Fedor, pare o carro. Por favor, volta. A gente tem que voltar. O que aconteceu? Ai, meu Deus, começou. Eu acho que começou. Como assim? Ainda é muito cedo. Fedor, eu vou ter o bebê. Para o carro. Olha, espera um pouco. Nós temos que chegar na cidade primeiro. Eu vou ter o bebê, Fedor. Pare esse carro. Olha, espera, por favor. Espera, tá tudo bem, tá? As mulheres costumavam dar luz no campo antes. Meu Deus. Pensa. Você tem fraldas aí? Tem uma mala. Em que mala? Grande ou pequena? Pequena. Vai mais rápido, anda. Vai logo. Vem, olha, vem. Desce, vem. Rápido, rápido. Vem, olha. Vem. Desce, vem. Rápido, rápido. Por favor. Empurra. Me ajuda. Empurra. Olha, vamos lá. Vai, empurra. Ivan. Ivan. Ivan, irmão! Me ajuda. Tira de estar aqui. Vai. Socorro. Vai. Cápido. Vamos, abre! Socorro. Tira de estar aqui. Tira de estar aqui. Socorro. Cápido, rápido. Irmão! Irmão! Isso! Muito bom! É isso, passarinho! Obrigada! É o menino! Obrigada!